Nós estamos indo para onde, apóstolo? Nós estamos indo para o tanque de Bethesda, onde houve o milagre do paralítico. Vamos entrar pela porta dos leões. É isso aí. Aleluia! Nós também somos leões, porque nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Aleluia! É nós, leão com leão. Glória a Deus! É!